Sancionada a lei que destina royalties do petróleo do pré-sal para saúde e educação. Com a lei o Brasil vai investir 112 bilhões de reais em educação e saúde nos próximos 10 anos. A partir de fevereiro do ano que vem, sistema de controle do pagamento de internações no SUS terá novas regras. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Profissionais do Mais Médicos começam a se apresentar nos municípios em que vão trabalhar. Vacina contra a catapora é incluída no calendário nacional de vacinação. Duas glebas que somam mais de 950 mil hectares no estado do Amazonas foram transferidas hoje para o Ministério do Meio Ambiente e podem se transformar em unidades de conservação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira a lei que destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Na prática, isso significa que a partir de agora começam a ser destinados mais recursos para creches, escolas, hospitais e postos de saúde de todo o país. São cerca de 112 bilhões de reais a mais só do governo federal para financiar os dois setores nos próximos 10 anos. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff cria novas regras para o destino dos royalties de petróleo. Royalties são os valores pagos pelas empresas produtoras aos governos para ter direito à extração em terra e no mar, já que essa exploração causa impacto ao meio ambiente. Na prática, funciona mais ou menos assim. De cada barril de petróleo que as empresas tiram, entre 10% e 15% do total do dinheiro arrecadado é dividido entre o governo federal, estados e municípios. A partir de agora, pela nova lei, 75% dos royalties cobrados sobre o petróleo extraído fora e dentro do pré-sal terão que ser investidos pela União, estados e municípios na educação. Os outros 25% vão para a saúde. Com o novo cálculo, só o governo federal terá para investir nas duas áreas 112 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Além disso, também existe um fundo social criado em 2010 para receber os recursos do petróleo extraído do pré-sal. Com a nova lei, metade de todo esse dinheiro deverá ser investido na educação. Atualmente, o fundo conta com mais de 650 milhões de reais. Já a porcentagem do fundo social para a saúde ainda vai ser regulamentada. Os royalties são exatamente para preparar o Brasil pós-petróleo. O significado mais profundo dos royalties é preparar o país para viver sem aquela riqueza que não é renovável. Como é uma riqueza não renovável, nós precisamos construir uma base sólida que permita o país viver sem o petróleo. E essa base sólida é a educação. É ela que pode preparar o país para a sociedade do conhecimento, formando talentos, produzindo pesquisa, produzindo ciência, tecnologia, inovação, que só investindo na educação nós poderemos dar esse salto, inclusive para descobrimos e desenvolvermos novas fontes de energia. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a partir de agora vão se abrir novos horizontes para a educação brasileira e afirmou que mesmo sendo caro investir na área, é a única forma do Brasil se equiparar aos países mais desenvolvidos do mundo. Nós sabemos que professores valorizados, educação de qualidade desde a pré-escola, ensino integral, são algumas das demandas e dos desafios que nós vamos ter de enfrentar para mudar o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Para podermos dar um salto também na qualidade de toda atividade, da criação científica até a economia. Hoje é um momento histórico também para o SUS, porque mostra que quando educação e saúde caminham juntas, quem ganha é a saúde do povo brasileiro e quem ganha é a educação. O Brasil produz atualmente 2 milhões e meio de barris de petróleo por dia. Segundo a Petrobras, 300 mil barris vêm do pré-sal. Mas este volume deve aumentar nos próximos anos. É que a empresa estima que o pré-sal vai dobrar as reservas comprovadas de petróleo do país, que hoje são de 15 bilhões de barris. E hoje, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff comentou as novas denúncias envolvendo a espionagem de instituições e cidadãos brasileiros por parte dos Estados Unidos. Desta vez, o alvo da espionagem teria sido a Petrobras. Segundo a presidenta, o motivo das tentativas de violação não é a segurança ou o combate ao terrorismo, mas sim interesses econômicos e estratégicos. A presidenta Dilma disse também que o governo brasileiro espera explicações do governo norte-americano sobre todas as violações eventualmente praticadas. E exige medidas concretas que afastem, em definitivo, a possibilidade de espionagem. Segundo ela, as tentativas de violação e espionagem são incompatíveis com a convivência democrática entre países amigos. E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos e os leilões em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e também o pré-sal. Vamos fazer novos leilões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Estes leilões vão injetar bilhões e bilhões na economia, gerando centenas de milhares de empregos. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o campo de Libra. Ao longo dos últimos 100 anos de exploração do petróleo no Brasil, acumulamos de reservas 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Só o campo de Libra tem um potencial de reserva entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo. No sábado, mais de 15 mil pessoas foram à Esplanada dos Ministérios em Brasília para celebrar o 7 de setembro e ver o desfile em comemoração à independência do Brasil. Um dia para ficar na memória de muita gente. Hoje é dia de 7 de setembro. É uma data muito importante, o 7 de setembro, principalmente a gente mostrar para as crianças a importância dessa data, que é a independência do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao desfile às 9 da manhã. O fogo simbólico, criado em 1937 para representar o patriotismo do povo, foi conduzido pela para-atleta Shirlene Coelho, medalha de ouro nas Paralimpíadas de Londres. A primeira parte do desfile homenageou ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e veteranos da Segunda Guerra Mundial. Depois, vieram soldados brasileiros que participaram da Força de Paz das Nações Unidas e alunos de escolas do Distrito Federal que homenagearam a cultura brasileira. O desfile militar também teve apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais e da Companhia Feminina da Marinha. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal mostraram veículos e equipamentos. Também desfilaram os blindados da Marinha e da Força Nacional de Segurança Pública. Brasil, te amo! Feliz! Sete! E! Setembro! Brasil! Os contribuintes já podem consultar na internet o quarto lote de restituições do Imposto de Renda. O valor será depositado no próximo dia 16. Cerca de 350 mil contribuintes vão receber R$ 1,4 bilhão de reais. As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal ou pelo Receita Fone, no número 146. A partir de fevereiro do ano que vem, o sistema de controle sobre o pagamento de internações no SUS vai ter novas regras. A portaria que cria o chamado Sistema de Regulação, Controle e Avaliação foi publicada hoje no Diário Oficial. Esse sistema vai funcionar como um cadastro oficial do Ministério da Saúde para identificar os estabelecimentos de saúde do país, públicos ou privados, conveniados ou não com o Sistema Único de Saúde. Entre as mudanças geradas com o novo sistema está a forma de registro de internações nos hospitais. Ele vai impedir, por exemplo, que haja o registro errado de internações e assim evitar fraudes. Profissionais do Mais Médicos com diploma brasileiro começaram a se apresentar nos municípios em que vão trabalhar. Ao todo, mais de mil médicos estão previstos para ocupar vagas em unidades básicas de saúde de todo o país. Eles precisam confirmar o início do trabalho até 12 de setembro. No Distrito Federal, sete médicos iniciaram o atendimento à população nesta segunda-feira. Três deles vão passar a atender na cidade do Gama, a 40 quilômetros de Brasília. Neste posto de saúde, o atendimento foi acompanhado por um médico com mais experiência. A partir de hoje, eles vão ficar uma semana fazendo atendimento compartilhado com um médico mais antigo que já está fazendo esse processo, para que ele veja como no dia a dia funciona o atendimento do usuário no seu dia a dia no processo de trabalho. A expectativa é de que em 40 horas de trabalho por semana, cerca de 100 pacientes sejam atendidos no posto de saúde do Gama pelos novos profissionais contratados pelo programa Mais Médicos. Eles atendem a gestante, atendem o hipertenso, o idoso, o diabético, fazem a visita domiciliar, tem um turno para isso e para as reuniões de equipe, para estar discutindo o processo de trabalho. Ao todo, cerca de mil profissionais ocuparam vagas em unidades básicas de saúde em 454 municípios e 16 distritos de saúde indígena em todo o país. Para receber a bolsa mensal de 10 mil reais, custeada pelo Ministério da Saúde, é preciso confirmar o início do trabalho até o dia 12 de setembro. Quem não estiver trabalhando até lá, vai ser excluído do programa. Por meio do Mais Médicos, os novos profissionais vão atuar por três anos nos centros de saúde, em cidades do interior e nas periferias de grandes cidades. Às vezes, famílias que têm um hospital de referência longe, com mais de 50 quilômetros, 100 quilômetros, hoje, com um médico próximo, né, no território dessa família, facilita muito o acesso. Está precisando de método, filha. Vai ser muito bom, porque muitos idosos precisam de verificar a pressão, precisam fazer o tratamento de exame. O Ministério da Saúde passou a oferecer na rede pública a vacina contra a catapora. A imunização é para crianças de 15 meses de idade que tenham tomado a primeira dose da tríplice viral. A vacina contra a catapora deve ser aplicada apenas nas crianças com 15 meses de idade. A segunda dose da tríplice viral será substituída pela vacina tetraviral, que protege, além da catapora, contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Os pais de Fernanda foram ao posto de saúde para atualizar a caderneta de vacinação da garota e ficaram sabendo da nova vacina contra a catapora. Com uma injeção, a criança recebeu imunização para os quatro tipos de doenças. É mais uma imunização, então é mais uma tranquilidade para evitar, porque meu primeiro filho teve catapora com dois anos. Então, a gente sabe que é uma doença popular, mas que pode ocasionar problemas. Todos os anos, 10 mil crianças são atendidas nos hospitais de todo o país por causa da catapora e são cerca de 100 mortes causadas por complicações da doença. Com a nova vacina, o Ministério da Saúde espera reduzir em 90% o número de hospitalizações por causa da catapora. Na maioria das vezes é uma doença benigna, cura, sem deixar sequela, sem nenhum problema. Nós ainda temos, principalmente em algumas crianças que podem ter alguma fragilidade do sistema imunológico, casos mais graves que podem, raramente, mas podem levar a óbito. A vacina tem 97% de eficácia. Segundo o Ministério da Saúde, são raros os casos de reações alérgicas. 4,5 milhões de doses da tetraviral já foram enviadas aos estados. A vacina será introduzida de maneira permanente no nosso calendário. Então não é uma campanha, as famílias não precisam levar num dia certo, numa semana certa. O que precisa ser feito é levar a criança na idade certa. A idade de tomar essa vacina é aos 15 meses, ou seja, com um ano e três meses, a criança deve ser levada à unidade de saúde com a carteira de vacinação e lá a equipe faz essa vacina. E ela só chora um pouquinho? Um pouquinho. Não tem jeito de... Ela é um pouquinho manhosa, mas foi tudo bem. Mas vale a pena o choro? Vale a pena. É um choro assim que a gente dá satisfação, né? Não é nem por maldade dos pais, nem dos enfermeiros, né, Nenê? De olho nos Jogos Olímpicos de 2016, a Universidade de São Paulo está reformando o Centro Olímpico da região. A ideia é incentivar novos atletas e garantir mais chances de medalha. A pista de atletismo do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo está assim, novinha em folha. A obra foi entregue no último mês de junho. Tem espaço para todo mundo e para todas as idades. O Wilson treina por aqui duas vezes na semana já faz seis anos. A mudança é tanta que dá até para correr descalço. Todo mundo aprovou, ficou maravilha, nossa, né? Delícia de pista essa aqui, né? Eu não posso vir todo dia aqui, senão eu viria, né? Quem vê a pista assim, com várias pessoas caminhando e correndo, nem imagina que há pouco tempo atrás o atletismo ficava em segundo plano. Ao invés de salto, obstáculo ou arremesso, os esportes praticados por aqui eram futebol, rugby e até beisebol. Mas isso começou a mudar quando o Centro Esportivo inscreveu o projeto de reforma da pista na Lei de Incentivo ao Esporte. A obra custou dois milhões e meio de reais, dos quais um milhão e seiscentos mil foram financiados por meio de incentivo do governo federal. Cerca de seiscentas pessoas costumam usar o local todo dia. Entre as novidades, a duplicação das pistas de salto em altura e com vara e a instalação do novo cercado para o arremesso de peso. Os quatrocentos metros e as seis raias da pista ganharam um novo piso sintético. Até o ano que vem, o gramado também vai ser revitalizado. São mudanças que contaram com o investimento da universidade e também da iniciativa privada, que destinou recursos e, em troca, foi isenta do pagamento de alguns impostos ao governo federal. Foi uma parceria público-privada que deu certo. A universidade aprendeu muito na questão de de incentivo ao esporte, porque nós começamos como um dos primeiros projetos de reforma, de construção, e trouxe benefícios também para quem investiu. O investimento na pista de atletismo da USP faz parte de um conjunto de ações do governo federal, com vistas às Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. O Ministério do Esporte está construindo pistas semelhantes a essa em campos de universidades de onze estados de todas as regiões do país. O investimento passa de R$ 90 milhões. Em Cascavel, no Paraná, o Ministério está construindo um Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em parceria com o governo do estado. São R$ 15 milhões do governo federal, com contrapartida estadual de R$ 3,750 milhões. O Ministério ainda ajuda a financiar a construção de pistas em nove municípios do estado. A ideia é tornar o Paraná uma referência nacional e sul-americana em atletismo. Há ainda um convênio com a Confederação Brasileira de Atletismo, com repasse de R$ 10 milhões, para a estruturação de quatro centros nacionais de treinamento, em Uberlândia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará. Estão em construção mais de 250 centros de iniciação ao esporte, os CIES, em todos os estados do país. São R$ 830 milhões reservados para este projeto, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A Universidade de São Paulo possui 27 ligas atléticas acadêmicas, grupos que reúnem alunos de diversos cursos que gostam de praticar esportes. Kleberson é o técnico de atletismo da Liga Atlética da Medicina. Ele já treinou os alunos na pista antiga, que era só de concreto, e destaca a transformação do local. Antigamente a gente não podia desenvolver algumas atividades, por exemplo, barreiras era impossível treinar, não se podia utilizar sapato de prego, porque a pista estava toda no concreto, uma parte dela estava até sem concreto, já estava na terra. Danilo é um dos atletas da Liga da Medicina e também compara o antes e depois da reforma. Todas as marcas que a gente fazia de salto em altura, de salto triplo, salto em distância, a gente tinha que modificar tudo no dia. Era uma pista que machucava muito mais, absorvia nada de impacto. O diretor do centro já está de olho em 2016. A ideia é que a pista sirva para treinamento e preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que acontecem no Rio de Janeiro. Essa iniciativa, esse programa, fez com que nós tivéssemos uma importância grande para os Jogos Olímpicos e o 2016 e para as equipes que aqui gostariam de se aclimatar. A gente espera realizar parcerias com a Confederação Brasileira de Atletismo para que alguns atletas possam aqui desenvolver seu trabalho objetivando o 2016. Com foco na preservação da Amazônia, 952 mil hectares de terras da região vão se tornar áreas de conservação ambiental. A ideia é reduzir o desmatamento por meio de estudos ambientais e monitoramento. Na Amazônia Legal, existem 59 milhões de hectares de terras públicas federais que não são unidades de conservação nem assentamentos da reforma agrária e não tem nenhuma outra destinação. Uma situação que favorece o desmatamento da floresta. É o que ocorre, por exemplo, no sudoeste do Amazonas, uma área onde vivem famílias de ribeirinhos e que vem sendo alvo da ação de pessoas que querem explorar a região. Quando você tem irregularidade fundiária, que você não destina a terra, você permite que entre guileiros, que entre as pessoas que façam desmatamento, que o Estado perde o controle da área. Quando você destina, seja para um ente municipal ou para um ente estadual, você tem de quem cobrar e o Estado, como está mais próximo do que a União, ele tem como dar uma resposta mais rápida. Para resolver o problema, o governo federal decidiu tornar mais rápido o processo de definição do uso da terra. Quando você pega toda a área, conhece, destina e regulariza, você sabe de quem é, quem pertence. Se ela pertence ao Estado ou ao órgão federal, ele vai ter que cuidar. Se ela pertence à reforma agrária ou à questão de regularização fundiária, então vai ser o cidadão que vai receber o documento que vai ser responsabilizado por aquela área. Para acelerar o processo de destinação de terras públicas na Amazônia Legal, o governo federal criou uma câmara técnica com representantes dos estados da região, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de outros órgãos federais. A câmara, a partir de estudos, define o melhor uso para a terra que pode ser transformada num assentamento de reforma agrária ou numa unidade de conservação, por exemplo. Depois, a região é transferida para o órgão que vai ser responsável por cuidar da área. Na prática, é uma câmara que envolve vários órgãos federais que têm que se manifestar sobre a destinação de glebas públicas federais nos estados da região da Amazônia Legal, que antes era um processo muito burocratizado, onde cada órgão ia se manifestando, isso demorava, quando surgiu um conflito, ficava um vai e vem de documentos. Agora não, com a câmara técnica, todos os órgãos sentam juntos, discutem e apontam a solução e definem qual a destinação dessa área. Duas glebas de 952 mil hectares no município de Maués, no estado do Amazonas, foram transferidas para o Ministério do Meio Ambiente e devem se transformar em uma área de proteção ambiental. É uma área importante do ponto de vista de conservação da biodiversidade, em particular por causa de espécies de primatas, com alto grau de endemismo. É uma área riquíssima do ponto de vista de conservação, que o governo federal já tinha identificado como prioritária para a conservação. Agora há pouco, a ministra de Relações Institucionais, Idelis Salvat, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto. De lá, quem fala ao vivo é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, disse para os jornalistas que o assunto do encontro entre os líderes do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e a presidenta Dilma Rousseff, são os vetos da presidenta Dilma Rousseff que devem ser analisados numa sessão conjunta do Congresso Nacional, a semana que vem, dia 17. Um desses vetos diz respeito à cobrança de 10% do FGTS, que é feita pelos empregadores quando eles demitem uma pessoa sem justa causa. Esses 10% é recolhido para o governo federal. A ideia do governo federal é que esse veto da presidenta Dilma Rousseff, que derrubaria esses 10% do FGTS, cobrado aos empresários que demitem, sem uma justa causa, seus funcionários, seja derrubado no Congresso Nacional. O governo não quer que isso ocorra, porque estes recursos são utilizados hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. São em torno de 3 bilhões e 200 milhões de reais a 3 bilhões e 600 milhões de reais que estão sendo utilizados pelo governo federal no programa Minha Casa Minha Vida e que está empregando mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas na construção dessas casas em todo o país. O governo federal se esforça para que este veto da presidenta Dilma Rousseff não seja derrubado no Congresso Nacional, porque, segundo a ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvat, causaria problemas na geração de empregos pelo governo, causaria problemas na continuidade da execução deste programa. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma